Nesse vídeo a gente vai mostrar qual é a melhor conta digital global pra você que quer viajar ao Emirados Árabes, vai viajar pra Abu Dhabi, pra Dubai, a lazer, a trabalho, a estudo. Gente, hoje em dia as contas digitais globais são de longe a melhor opção pra você levar dinheiro, sai muito mais barato, você vai economizar muita grana mesmo, mas começaram a surgir muitas empresas, porque todo mundo tá fazendo, tá sendo um estouro mesmo no mercado, e tá surgindo cada vez empresas novas, diferenciais, então a gente fez um vídeo bem bacana explicando quais são as melhores, quais são os diferenciais, vantagens e desvantagens pra quem tá interessado em viajar ao Emirados Árabes. Então bora lá! Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre qual é a melhor conta digital global pra você que quer viajar ao Emirados Árabes, tá indo conhecer Dubai, vai pra Maldivas, vai querer visitar Abu Dhabi, vai ficar um tempo lá ou quer se mudar pra lá. Gente, as contas digitais globais hoje são de longe a melhor opção, você vai economizar muito, são muitos benefícios, eu vou explicar tudo direitinho aqui pra vocês quais são as duas melhores e qual que é a mais indicada pra você que tá com foco aí nos Emirados Árabes. Então vamos lá! Então resumindo gente, bem rápido, pra quem ainda não sabe, o que é uma conta digital global? É uma conta internacional que hoje você consegue abrir em menos de 5 minutos com seu documento de identidade, ou sua carteira de motorista, e não tem taxa alguma. É uma conta internacional, você vai ter uma conta nos Estados Unidos, uma conta em dólar, uma conta em euro, sem precisar fazer nada, sem precisar pagar nada, não tem taxa pra manter, pra abrir. É super simples, rápido e fácil. Então essa tá se tornando disparada, gente, a melhor opção pra quem viaja ao exterior, tanto a lazer, a trabalho, vai estudar, ficar um tempo, pra utilizar o dinheiro lá fora, seja em dólar, em euro, em peso, em qualquer moeda, a gente vai explicar direitinho aqui quais são as melhores pra cada país. Mas só pra vocês entenderem, é uma conta que vai fazer você conseguir jogar o dinheiro em reais, você carrega em reais da sua conta do Brasil pra essa sua conta, e nela vai ser convertido pra outra moeda, seja dólar, euro, qualquer uma que seja, mas com uma taxa muito melhor do que as casas de câmbio, tá, gente? Então antes de eu entrar aqui nas melhores, saiba que qualquer banco digital que você usar, seja a Nomad, Wise, C6 Bank, a BS2, a Avenue, qualquer, a Inter também, o Banco Inter, qualquer uma dessas opções são disparado muito melhor do que se você for numa casa de câmbio, igual a gente fazia no passado, né, era a única opção, ou você levar seu cartão de crédito, débito, por quê? Esses são os dois fatores, gente, que fazem você economizar muito na sua viagem, de verdade, que são o dólar, o que acontece? Quando você vai numa casa de câmbio, comprar os seus dólares pra sua viagem, ou cartão pré-pago, ou utilizar o seu cartão de crédito, eles usam o câmbio turismo, o dólar turismo, o euro turismo, e eles, nessas contas globais, quando você carrega, você carrega com o dólar, com o câmbio, com o euro comercial, que é muito mais barato, isso já é uma tremenda economia, dependendo da quantidade que você for movimentar, então essa já é a principal vantagem, tá? E tem a segunda vantagem que é o IOF, se você utilizar o seu cartão de crédito no exterior, viaja, habilita seu cartão, usa lá, além do câmbio turismo que vai ser usado, que já é mais caro, vai ser cobrado o IOF aí de 6,7%, quase 7% do seu dinheiro, pum, indo embora assim rapidinho, tanto no cartão pré-pago das casas de câmbio, quanto no cartão de crédito, então isso se tornou um diferencial absurdo dessas contas globais, que não tem essas taxas, gente, a taxa de 6,7% de IOF acaba sendo 1,1% nessas contas digitais, você tem no seu cartãozinho dessa sua conta, você vai lá, usa, então somando tudo isso, a economia do câmbio realmente na viagem é absurda, então fazer uma conta global digital se tornou realmente aí a melhor opção disparada, e por isso que tá todo mundo falando tanto, e a gente resolveu fazer um vídeo pra explicar certinho, pra orientar, porque tá todo mundo perdido, tem muitas opções, tudo que cresce e começa a explodir, todo mundo quer entrar, lógico, então a gente já analisou, gente, eu nesse vídeo não vou entrar nos detalhes técnicos, tá, eu fiz um vídeo, se você quiser, assiste, que eu já comparei todas essas contas digitais globais, que são as 5 maiores aí do mercado, em todos os requisitos técnicos, tá, no detalhe mesmo, e eu cheguei à conclusão de duas que são as melhores, e eu utilizo essas duas hoje, e eu vou entrar agora nessas duas contas, que eu acho que são as melhores, são as que eu utilizo hoje em dia, eu acho que vale mais a pena, mas tem uma que é mais recomendada pra um caso, e outra pra outra, então vou falar rapidinho aqui as vantagens, bem rápido, tá, gente, mesmo, as vantagens e desvantagens de cada uma, pra você decidir aí em qual que você vai abrir sua conta, e poder viajar tranquilo pra usar o seu dinheiro lá no exterior. Então vamos lá, gente, começando pela Nômade, tá, a Nômade é uma empresa muito bacana, eu gosto muito de usar a conta Nômade, eu já uso há mais de uns 2 anos e meio, quase 3 anos, é muito bacana, quais são os diferenciais da Nômade, tá, gente, a Nômade é uma conta aqui nos Estados Unidos, então você vai ter uma conta bancária de verdade nos Estados Unidos. Qual que é o diferencial disso? Você tem uma proteção de até 250 mil dólares pelo governo americano, pelas instituições financeiras daqui, se acontecer alguma coisa com a empresa, então a Nômade faliu, aconteceu um desastre, não sei, o seu dinheiro até 250 mil dólares está garantido, isso é muito bacana, porque dá uma proteção a mais, que a Wise não dá, e aí eu vou falar os dois pontos pra vocês pesarem direitinho, tá, gente? Então, esse é o diferencial 1 da Nômade. E a Nômade é uma conta em dólar, mas você consegue utilizar em mais de 70 países, você consegue utilizar na Europa, na América do Sul, ele vai fazer uma conversão, quando você passa o seu cartão, você vai conseguir passar, e ele vai fazer uma conversãozinha pra moeda atual. O diferencial continua sendo a forma mais vantajosa perante os cartões de crédito, de câmbio, mas ele tem essa diferença, tá? Nos Estados Unidos ele não tem essa variação, então é muito melhor em dólar, mas também se você quiser usar a Nômade em outros países, você consegue sem problema algum, tá, gente? Mas tem essa pequena conversão que vai gerar um custo, é pequeno, mas existe o custo. O segundo diferencial é investimento, ela é uma das únicas que permite que você invista o dinheiro que está em dólar, então você carregou lá com 2, 3 mil dólares e vai viajar só daqui a um ano. Você pode investir o seu dinheiro em investimentos aqui dos Estados Unidos, então ele vai rendendo um pouco, você tem uma certa aí opções de fundos de investimento, você dá uma olhadinha, não são tantas igual um banco aqui dos Estados Unidos, mas já é um ótimo começo e eles estão investindo cada vez mais nisso. Então pra quem pensa em investir, ter uma conta com mais dinheiro, com volume maior, a Nômade acaba sendo, pelo menos a gente utiliza pra esses fins, tá, gente? Acaba sendo uma opção mais segura e uma opção que permite aí a rentabilidade e investimento do dinheiro. Outro diferencial é que eles estão começando a lançar várias vantagens aí pros clientes, tem uma sala VIP agora inaugurada em Guarulhos, que é o maior aeroporto internacional do Brasil, então quem tem a conta Nômade com o seu cartãozinho você consegue ir lá acessar. E também tem o Spread, o Spreadient, o que que significa? É a taxa cambial que eles fazem lá na conversão, a deles é uma taxa regressiva de 2 a 1%. Então, resumindo, tá, gente? Falando de taxa de transação de câmbio, quando você carrega na Nômade, na Wise ou nos outros, na Nômade e na Wise eles são bem disputados, tá? Eu fiquei fazendo várias contas, os preços são bem parecidos, valores menores, quando você aporta valor pequeno, a Wise se diferenciava um pouco, saiu um pouco mais barato, mas a Nômade, quando você movimenta muito, ela tem essa taxa regressiva, então ela saiu na frente aí pra quem vai movimentar bastante a conta, quer fazer pagamentos no exterior, quer utilizar bastante um valor mais expressivo, a Nômade acaba tendo essa vantagem aí da taxa de Spread do câmbio, que acaba sendo um pouquinho mais barato. E, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o nosso cuponzinho de desconto, dá uma olhada, entra aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra você baixar o aplicativo, e tem nosso cupom, que você pode ganhar até 20 dólares aí de cashback, 20 dólares a mais aí na sua conta, se você fizer as primeiras transações. Eu vou deixar tudo explicadinho aqui embaixo, então, acesse os links, eu vou deixar o da Wise também, que tem a primeira transação com uma taxa muito vantajosa, são vários benefícios que a gente consegue negociar pros nossos leitores, pra galera que acompanha a gente até aqui, e eu vou sempre deixar tudo atualizado aqui nos links, tá? Então, se mudar algo, porque tá mudando muito rápido, se aparecer uma conta muito melhor, se uma das duas se diferenciar, se destacar muito, eu vou deixar sempre atualizado aqui embaixo, tá? O vídeo não dá pra atualizar, mas os links, a descrição eu consigo, então, entra aqui na descrição, entra no linkzinho, acessa por ele, que você vai ter acesso aos benefícios aí, que a gente consegue. Esses são os diferenciais da Nômade, tá, gente? Então, ela é mais Estados Unidos, pra você tentar pensar assim, tá? É uma conta em dólar, na Nômade você só consegue ter a conta em dólar, e agora eu vou falar dos diferenciais da Wise, que você vai ver que bate bem de frente, então, fica um pouquinho até difícil de escolher. As duas, gente, permitem que você tenha uma conta bancária, faça transferência, você vai ter uma conta no exterior mesmo, você vai poder transferir dinheiros, fazer saques, as duas permitem que os dois primeiros saques, se eu não me engano, são gratuitos, você vai em uma das redes de ATM, tem um monte no mundo inteiro, caixa eletrônico no próprio aeroporto, quando você chega na viagem, você pode sacar dinheiro com seu cartão, então, as duas nesses pontos são bem parecidas, mas tem outros que diferenciam. Então, vamos falar da Wise, gente, as principais vantagens da Wise, tá? Na minha opinião, a principal de todas, que acaba fazendo aí você decidir se vai ter ela ou não, é a questão da conta multimoedas. A Wise tem a possibilidade, você vai criar uma conta na Wise, no site Wise, e dentro da sua conta, você consegue ter várias carteiras, em moedas diferentes, então, por exemplo, você consegue ter na sua conta, uma carteira lá com 500 dólares, uma com 500 euros, uma com 200 dólares canadenses, pesos chilenos, pesos mexicanos, é muito bacana, porque ela possibilita você ter aí a carteira em moedas específicas, e são até 50 países, tá, gente? Então, tem muita opção. Então, para quem viaja para um destino desses especificamente, por exemplo, eu vou para a Europa, no Coma Wise você consegue fazer uma conta em euros, ou se for para a Inglaterra, que também é a Europa, né, mas acaba sendo a Libre Esterlina, você consegue criar uma conta em Libre Esterlina, e você tendo a conta, por exemplo, em euro, quando você vai estar lá, você vai pagar com o seu cartão AISE, você vai pagar em euro sem a conversão, você não perde dinheiro nenhum, que com a Nomad você perde um pouquinho nessa conversão, porque ela é em dólar, ela vai converter para o euro. Então, esse é um grande diferencial aí, que faz a gente, às vezes, recomendar, tudo tem que se pensar, a gente está tentando mostrar aqui todos os benefícios de cada uma para você decidir, mas, geralmente, quem vai viajar, quem quer acumular muito dinheiro, fazer investimentos em Estados Unidos, focar em viagens aos Estados Unidos, a Nomad, quem quer viajar mais pela Europa, América do Sul, Emirados Árabes, Canadá, Austrália, tem conta em tudo, gente, acaba fazendo mais com a AISE. E é super simples, tá, gente, é o mesmo esquema, você vai subir, vai transferir dinheiro em reais, você vai transferir mil reais para a sua conta AISE, aí você entra lá, vai ter seus mil reais, você põe, abrir carteira em dólar, transferir os mil reais para o dólar, ele transfere na hora, você fica com o seu saldo em dólar, é super simples de utilizar. Um dos diferenciais da AISE é o cartão, você solicitando o seu cartão da AISE, o da minha mãe, que eu fiz a conta para ela, que ela veio aqui para os Estados Unidos, mês passado, eu acabei fazendo, chegou em três dias, tá, lá no Brasil, então, eles entregam muito mais rápido, a Nomad estava demorando, em alguns casos, de 30 a 50 dias, estava demorando bastante, então, vê quando vai ser a sua viagem, e a Nomad cobra um custo de 20 dólares, para o envio do cartão, para o Brasil, quem está nos Estados Unidos, não cobra nada, mas quem está no Brasil, são 20 dólares, a AISE não cobra nada, tá, a única coisa para você conseguir solicitar, já o seu cartão na AISE, que eu recomendo que você já solicite, para já ter ele, evitar atraso ou problema, é você fazer uma primeira remessa, de 100 reais, então, clicou aqui no link, aqui embaixo, abriu sua conta na AISE, já transfere, pelo menos 100 reais, gente, para você já ativar a sua conta, e aí você consegue fazer a solicitação, lá pelo site, já recebeu o cartão, então, é um diferencial, porque vem mais rápido, e não tem custo algum, os dois cartões, são de débito, tá gente, não é cartão de crédito, mas eles funcionam igual de crédito, eles são bandeira Master, ou Visa, tanto da Nomad, como da AISE, você consegue usar, em qualquer estabelecimento, em qualquer maquininha, para fazer saque, então, ele aceita no mundo todo, sem problema algum, e uma das desvantagens da AISE, é que ela não é um banco, ela é uma empresa gigantesca, gente, a maior empresa, acho que de transferência, transferências digitais, de valores de câmbio do mundo, só que ela não é um banco, ela não é caracterizada como um banco, então, ela não tem aquela proteção, dos 250 mil dólares, que a Nomad tem, ela é mais uma empresa, tecnológica, de finanças, tentando comparar, explicar para vocês, a imagem de cada uma, tá, no final das contas, qual que é a minha recomendação, tenta ver qual que é o seu objetivo, eu, por exemplo, que a gente trabalha com viagem, a gente viaja bastante, nos mudamos aqui, para os Estados Unidos, a gente vai bastante para a Europa, para a América do Sul, México, a gente acabou fazendo as duas, tá, então, quando a gente vai viajar para algum país, que tem a moeda na Wise, eu acabo fazendo pela Wise, para usar nas transações aqui, dos Estados Unidos, fazer investimento, juntar um dinheirinho aqui, utilizar aqui, pelos Estados Unidos, eu acabo utilizando mais a Nomad, então, você pode abrir as duas, como não tem custo nenhum, gente, taxa nenhuma, entra, abre nas duas, até legal para você deixar, um pouco guardado em cada uma, e para viajar com dois cartões, porque pode acontecer, assim como qualquer serviço bancário do mundo, de não funcionar o cartão alguma hora, acontecer alguma coisinha aí na viagem, é sempre bom você ter um outro cartão na manga, então, muita gente está abrindo as duas, joga um pouquinho em cada uma, utiliza as duas, deixa uma ali de emergência, mas, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção, e você economiza muito, eu fiz as contas aqui, gente, chega até 12%, o valor que você economiza, se você usar uma conta digital global, como essas, ao invés de usar o seu cartão de crédito, ou se usar o cartão pré-pago, aí de uma conta, de uma casa de campo tradicional, comprar seus dólares, seus euros, então, é uma economia muito grande, no final da viagem, e é muito prático, fácil, então, está sendo disparada a opção mais utilizada, tanto para quem viaja, como para quem está indo morar no exterior, e ainda não tem uma conta bancária, lá no outro país, já abre, já faz que você consegue movimentar, transferir, fazer pagamento, tudo por lá. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e usa os links, aqui embaixo, eu vou deixar na descrição, tá gente, esses links, e também todos os outros, que a gente usa, para montar as nossas viagens ao exterior, em todos os lugares, que tem os melhores preços, que a gente foi descobrindo, ao longo dos anos, que dá para economizar, muito nas viagens ao exterior, usa os links, dá uma olhada aqui na descrição, você vai ver que é um guia, para você planejar bem, com serviços de confiança, e muito mais barato, do que você pensa, então dá uma olhadinha, confere, que está tudo montadinho, tudo organizado, da melhor forma para vocês. E é isso, gente, muito obrigado, por acompanhar a gente até aqui, eu vou deixar aqui do lado, dois vídeos muito bons, para vocês assistirem aí, para planejar as viagens de vocês. Muito obrigado, e uma boa viagem. e uma boa viagem,